Anvisa reforça a proibição de termômetros e outros aparelhos com mercúrio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a proibição oficial da venda e uso de termômetros e esfignomanômetros. Nome complicado, né? São aqueles aparelhos usados para aferir a pressão arterial com mercúrio. A resolução foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, 24 de setembro. Embora a proibição esteja em vigor desde 2019, a Anvisa revisitou a norma como parte de um processo padrão. A decisão está alinhada com a Convenção de Minamata, assinada pelo Brasil em 2013, para eliminar o uso de mercúrio em equipamentos de saúde, devido aos riscos à saúde e também ao meio ambiente. Com essa proibição, fica vedada a fabricação, importação e comercialização desses dispositivos. A reportagem completa sobre a resolução está no site do InfoMoney.